Fala galera, beleza? Vou começar a primeira série do canal pra falar sobre o meu próximo jogo comercial. Aqui eu vou divulgar todas as novidades e postar todas as etapas do desenvolvimento dele. Alguns meses atrás, eu e meu brother tivemos essa ideia de fazer um jogo no estilo do Overcooked, mas com combate. Então pra coletar alguns dos ingredientes, os players precisam matar criaturas. Com essa ideia base na cabeça, foi fácil decidir a temática. Em vez de pratos de comida, os players precisam criar poções. Como a gente queria a dinâmica do jogo parecida com o Overcooked, toda a mecânica de combate com as criaturas não poderia ser complicada. A ideia é ser tão simples quanto pegar um tomate na caixa do Overcooked. Então não queremos que os players tenham que mudar de mapa completamente pra matar essas criaturas. Decidimos então criar pequenas ilhas flutuantes, pra ser possível de visualizar tudo numa mesma câmera e também da movimentação dos players ficar dinâmica. Então, pra ir pra uma dessas ilhas, matar uma dessas criaturas, pegar o drop e voltar, fica rápido. Outra decisão que tomamos pra temática do jogo é que os players controlam vegetais que trabalham pra um bruxo. E esse bruxo que passa os pedidos pra eles. Então, pros tutoriais e qualquer outra interação que o jogo precise fazer com o player, a gente representa com o bruxo falando com eles. E ele é sempre meio grosso e rabugento. Até o começo desse mês, isso é o que a gente tinha feito. O personagem principal ainda não tava finalizado, as ilhas estavam no primeiro rascunho, o portal ainda era um desenho que a gente reutilizou de outro jogo. A gente praticamente não tinha UI, então eram uns quadrados de diferentes cores só pro jogo funcionar. Os inimigos não tinham animação, vários outros assets ainda estavam no primeiro rascunho também, mas ainda já tinha um jogo funcionando. Multiplayer de até 4 jogadores, mecânica de fase com estrela, fase bloqueada, save. As fases já tinham o timer, as poções a serem entregues. Pro jogo não ser só matar monstro e fazer poção, a gente já tinha feito várias mecânicas diferentes, tipo coletar planta, fazer um moedor pra transformar alguns dos itens em pó. Fizemos um cogumelo, que chamamos de mofador. Então ele também transforma os itens em outra coisa. E algumas outras mecânicas. Então, como eu falei no vídeo anterior, a gente foi convidado pela galera da 13-Bit pra participar do Santos Criativa Festival Geek, que aconteceu nesse feriado prolongado. Mas entre o convite e o evento, a gente tinha só uma semana pra transformar isso que a gente tinha numa demo legal desse jogo que ainda não tinha nem nome. Então, sem perder tempo, a gente começou a ajustar. Comecei trocando as imagens dos morcegos e depois das ilhas. Depois, ajustei a área que o player consegue se mover e reorganizei as coisas dentro de cada uma delas. Revisei a área de spawn dos players no lobby na primeira fase e troquei a imagem de ataque pra nova animação que o meu brother fez. Substituí praticamente todas as outras imagens que tinha no jogo. Coloquei a mesinha de frasco, o novo portal, o lugar que os pedidos são entregues. Comecei então a revisar os menus. Arrumei a tela de conclusão da fase, diminuiu o tamanho dela, substituí o cursor, coloquei as estrelas pra representar a pontuação, coloquei elas na tela de seleção de fase também e fiz um primeiro teste com todas as novas imagens. Revisei a área de colisão de tudo pra eu conseguir fazer o efeito de profundidade pra quando o player estiver na frente de algo, a imagem dele ficar um pouco sobre essa coisa e o contrário quando ele estiver atrás. Finalizei a UI. Agora a gente tem ícone pra tudo na tela de seleção de fase. Revisamos os ícones do caldeirão. A tela de fim de fase agora também tá finalizada. Beleza. Agora com todas as imagens revisadas, a gente começou a deixar o jogo mais intuitivo. Primeira coisa que a gente fez foi mudar a cor dos objetos que o player pode interagir quando ele chega perto, pra ficar mais fácil dele entender com o que ele pode interagir e também se ele tá interagindo com o objeto certo. Depois colocamos uma imagem pra representar o relógio e tiramos ele do canto da tela e colocamos dentro da ilha da cozinha. E pronto. Montamos cinco fases pra essa versão, colocamos um tutorial no lobby e na primeira fase pro player aprender a jogar e mais um na segunda fase só pra ensinar uma mecânica nova. Esse foi o nosso primeiro evento exibindo um jogo nosso e a experiência foi sensacional. Muita gente jogou nosso jogo, desde a galera do Dark Souls, que acha o nosso jogo ridiculamente fácil, até a galera mais casual, que fez parecer que a gente deveria deixar o combate um pouco mais fácil. E nessa hora é muito importante você saber quem é o público do seu jogo, porque se a gente for levar em consideração o feedback de dificuldade do combate dos players mais hardcore, nosso jogo ficaria difícil demais pra galera do Overcooked e casual demais pra galera do Dark Souls. Conhecer os outros devs foi irado também, o lugar que a gente tava tinham mais nove estúdios indie e o stand do lado do nosso tava a galera do Fobia, que a gente pôde trocar ideia, eles contaram um pouco de como foi a experiência deles, jogaram nossos jogos, foi sensacional. Mas o mais satisfatório foi ver a galera jogando em dupla e esquecendo tudo que tava rolando ao redor, de tão entretido que tava. Foi aí que a gente viu que a nossa ideia já deu certo. Agora é só criar mais conteúdo pro jogo não ficar repetitivo ou curto demais e lançar. A gente não se preocupou com os sons pra essa versão pra gente ganhar mais tempo pra deixar o jogo redondo e porque o jogo seria exibido num evento com bastante gente, então só não levamos fone pro evento. E esse é o The Horrifying Magic Shop. E esse é o The Horrifying Magic Shop. E é isso galera, obrigado por assistirem, espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.